Olimpíadas Na verdade sim né Que programa chato Dá licença Me presta o microfone Pode me prestar o microfone Só para prestar Já que você não quer responder pergunta Fica você aí Que eu vou fazer pergunta pra vocês Porque essa aí não quer responder pergunta Dá licença, abre aí Já que ela não quer responder Vocês respondam porque as perguntas que mandaram pra mim As perguntas que mandaram Tem glitter na sua roupa Coração Corta o microfone dela Olha vocês estão aqui por uma asa Mandaram perguntar pra ela O que é De novo Não estou de novo Tá bom liga vai vai Coca, 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 Coca Coca, Coca, Pronto Pronto, vou cortar o microfone Agora Na verdade eu sei o seu nome Escuta você vai ficar nessa liga liga Vai ficar nessa liga 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 Vai ficar nessa liga 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 O pessoal quer ver o programa Não quer ver Tem uma pergunta que meus amigos Desconcidam Vou perguntar pra elas Responde Vocês aí Quem souber responder Fica quieto Quem souber responder Responde O que que é um marido perfeito Quem sabe É um marido que faz tudo De uma pessoa De uma mulher Como é que é É um marido que faz tudo Pra pessoa É um marido perfeito É um marido que faz tudo Pra uma mulher É isso mesmo Quem concorda com ela É concorda Já que ela não quer responder Pergunta Vocês respondem O que é uma esposa perfeita Uma esposa perfeita É uma esposa perfeita É peruca É peruca O que é É peruca É uma peruca Silvio Santos Vem aí Vem aí A tarantela Vamos dançar A tarantela A tarantela A tarantela A tarantela A tarantela A tarantela A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL